O mês do Rosário é um mês de reflexão. Rezando o Rosário, os fiéis compreendem os mistérios da vida de Jesus. Se você começa a rezar o texto, todos os mistérios, você vai cada vez mais aprofundando a missão de Jesus, que é a missão salvadora neste mundo. Então, a leitura interior do que Jesus realiza na nossa vida e quer realizar na vida de todos e na vida do nosso mundo, quer dizer, na realidade que vivemos. O Rosário é uma oração atual e transformadora, baseada na Bíblia. Ao contemplarmos os mistérios da vida de Jesus, compreendemos todo o Evangelho. Através do Rosário, ele vai abrir o coração para todos e para a própria realidade que deve estar sempre sendo transformada com essa realidade social na qual nós vivemos. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.